Mãe, eu tava lá brincando Mas eu não quero que isso pra você não ir pra rua Mãe, eu tava brincando aqui Eu meti de casa Mas o meu jeito é a rua, não é? É Mãe, mas não tem pelo de saco, mãe Sim, sim, eu já vi Mãe, então tá Eu não vou brincar na rua Eu posso brincar só na frente do portão E dando jeito na rua E não é não Não é não Tchau Não posso sair pra rua Porque sou pequenininha Não tem nada nessa rua Ela até é bem calminha Eu vou sair sozinha Vou brincar lá na pracinha Posso sair sozinha Porque já estou grandinha Eu sou inteligente Vim brincar aqui na praça Eu vou brincar aqui bastante E até eu ficar cansado Eu já sou menina grande E já sei andar a pé Não tem velho de saco Nada, isso é mentira Eu sei que é O mato tá se mexendo E deve ser a ventania O bicho dali saindo Eu vou correr é agorinha Eu quero minha mãezinha Eu quero minha mãezinha E nunca mais saio pra rua E nunca mais saio pra rua Pra brincar aqui sozinha Eu quero minha mãezinha Nunca mais saio sozinha Se ele me pegar Se ele me pegar Não vejo mais minha mãezinha Ele é muito mal Vou correr pra minha casinha Eu quero minha mãezinha Eu quero minha mãezinha Eu quero minha mãezinha